Oi gente, eu vou explicar para vocês agora um pouco sobre o novo lançamento da Pedra Mística que são os cabochões de drusa. Bom, vamos lá. Na verdade a drusa ela nasce assim, isso aqui é um fogo de ágata. Então ela dentro do rio fica igual uma bolinha assim, o homem vem, corta, aqui só foi um polimento. Então essa micro ponta de cristal aqui, aglomerado, se chama dentro da geologia de drusa, quando você tem um aglomerado de pontas. Então esse aglomerado de pontas dá esse brilho e reflexo. Eu vou pegar uma ponta de cristal para vocês verem. grande, né? Então isso que vocês estão vendo aqui é pequenininho aqui. E a gente está lançando uma representação de drusa. Por quê? A pedra natural teria que cortar aqui, cortar um pedaço ali, tem muita perda e é difícil você conseguir manter um padrão e coloração. Por exemplo, como a gente tem os chatões, 13 por 18 oval. Não dá para ter todas as cores, todos do mesmo tamanho, porque tem muita perda. E ficaria assim um custo muito alto, ficaria um absurdo. Então nós estamos lançando essa peça aqui, que é a representação. Eu estou mostrando aqui. Essa aqui é uma ágata natural. Está vendo? Ela tem o mesmo brilho. E eu vou ensinar depois, vocês a darem uma lixadinha aqui em volta, que quando se corta, vai se trabalhar dentro da joalheria, ela fica fosca aqui do lado. E as peças que a gente tem de representação, elas ficam um pouco brilhosas. Eu vou dar algumas dicas para vocês terem o mesmo acabamento que tem na joalheria, já que a gente trabalha com semi-joia. Ok? Oi, gente. Lembra que no bloco anterior eu falei para dar um acabamento aqui na lateral, tá? Para ficar bem parecido o máximo possível do que é feito dentro da joalheria, tá? Deixa eu virar aqui assim para vocês verem, né? Por quê? Deixa eu pegar uma peça aqui, ó. Está vendo? Ela vem brilhosa, olha. Deixa eu mostrar assim o fundo, que vai dar para ver. Porque é uma resina. Então a gente vai dar uma lixadinha, porque também tem algumas peças, às vezes, que vem um pouquinho maior. Acho que vem do mesmo tamanho. Eu vou ensinar também a dar um acabamento para não modificar o tamanho. Vamos lá. Essa aqui eu já deixei pronta. Ela estava um pouquinho maior. Eu lixei aqui embaixo também, para ela diminuir um pouco aqui na lateral. Tá? Olha como é que fica bonito, gente. O acabamento é outro, tá? Então, deixa eu mostrar aqui essa peça aqui. Esse brinco, essa aqui eu já lixei, ele não estava entrando. Aí eu coloquei aqui, fiz até entrar. Está vendo? Então, olha só como é que está aqui embaixo. E olha esse aqui. Olha, eu garanto em casa que vocês vão adorar, porque eu achei um barato dessa lixadinha. Eu começo primeiro aqui assim, para tirar a rebarba, olha. Aí eu vou assim primeiro na lateral, olha. Porque ela fica mais altinha aqui na beiradinha, sabe? Bom, vou mostrar para vocês que essa aqui está maior. Então, a gente tenta colocar aqui, ela escapola. Ela fica para lá e ela fica para cá. Está vendo? Então, a gente vai fazer o seguinte, tem que dar uma lixada na lateral mesmo. Só que nesse caso, eu estou usando uma lixa d'água, que vocês... Fina, tá, gente? Não vai colocar uma coisa muito grossa, não. Até porque isso é resina, é fácil de lixar. Aí vocês vão fazendo assim, ó, devagarinho, para não fazer torto. Com carinho, para a peça ficar bonita. Aí, qualquer loja que vocês encontrarem, assim, de material de construção, vocês vão pedir uma lixa d'água. E vão fazer isso aqui, ó, o que eu estou fazendo. Para poder entrar lá. E também dar aquele acabamento que eu falei para vocês, né? Não ficar aquele brilho parecendo plástico, né? Porque assim ninguém merece. Eu uso o folheado de primeira, folheado a ouro 18. E a gente tem que fazer um acabamento bonito, senão não tem graça. Aí a gente vai testando, ó. Vou fazer assim um pouquinho, que eu estou sentindo. Quando vocês forem fazer, vocês vão sentir. Eu gosto dessa parte aqui do fundo, mais arredondadinha. Que fica melhor para encaixar. Deixa eu fazer aqui assim. Vocês vão passando a mão assim e vão sentindo também, tá, gente? Aí vai dar habilidade cada um. Faz devagar. E depois que tirar, não tem como colocar. Para tirar é fácil, para colocar não dá não. Ó, ainda está um pouquinho grande, ó. Então a gente vai mais um pouquinho. Fazendo. Deixa eu ver. A gente vai fazendo e vai testando, tá? Ó, ainda está um pouquinho grande. Eu estou sentindo que é mais assim na beirada. Então eu vou fazer de um lado aqui e do outro, que não é mais na lateral. É no comprimento. Tá quase. Tá quase. Ó. Pronto. Viu, gente? E fica com o acabamento bonito, sem parecer... Isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o brilho. Fica feio, né? Quando você coloca assim. Aqui, ó. Você pega ela. Aí você pega uma peça assim, como da joalheria. Ela está fosca. Aí você vai botar uma coisa com brilho. Não tem nada a ver. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Quando a peça... Vou fazer esse brinquinho aqui. Depois eu vou montar. É só mais para vocês verem. Aqui eu já dei uma lixada. A peça já vem do tamanho até um pouquinho menor. Então vocês vão centralizar para poder colar. E essas aqui vocês não podem diminuir o tamanho. Aí eu peguei na minha caixinha de unha, peguei uma lixa. Ela é bem fininha, gente. Ela é só para tirar o brilho, tá? Ela não é para desgastar nada, não. Então você vai chegar aqui na lateral. E vai fazer só isso aqui, ó. Só tirar o brilho. Para tirar esse aspecto de resina. Para dar um aspecto mais de pedra. Aí vai bem devagarinho, gente. É só porque essa aqui já está no tamanho certo. Vocês não podem diminuir nada. Então você vai fazendo só para tirar o brilho. Como ela aqui está mais grossa que essa. Quem é mais perfeccionista. Eu gosto também dela mais baixinha. Aí pode fazer assim reto. Até ela diminuir e botar no tamanho que vocês querem. Eu não vou ficar aqui lixando a tarde inteira. Porque senão vocês não vão aguentar ver o vídeo. Espera aí que eu vou mostrar outro desse modelo. Essa aqui que eu peguei para mostrar. Ela também está no mesmo tamanho. Cadê o anel? Está aqui. No mesmo tamanho. Então você vai usar essa lixa. Bem fininha. Só fazendo isso, tá gente? Só tirando o brilho. Vai fazendo. Ó. Para dar aquele acabamento legal, bacana. Que vocês vão fazer peças lindas. Eu vou mostrar no próximo bloco. Algumas peças que eu fiz. Para dar dica que vocês são criativas. Eu tenho certeza que vão fazer até mais bonito do que eu fiz. Ó. Aí vamos fazendo assim. Está vendo, gente? Ó. Olha o brilho. Aí a gente faz assim para tirar esse brilho. Horroroso. Né? Olha que legal. Tá vendo? Aí fica um aspecto mais da rocha natural. Vamos lá. Ah. Deixa eu ver. Cadê aqui? Só um minutinho, gente. Achei. Aqui também um carré. Para a gente fazer um anel. Esse aqui eu vou fazer mais aqui, ó. Porque ele está um pouquinho maior. Mas é pouquíssima coisa. Então, eu já uso a lixa d'água. Aqui no fundo. Para tirar. Vocês estão vendo, ó. A lateral é sempre um pouquinho mais alta. Ó. Ainda está um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Quando tem que diminuir o tamanho, eu acho até melhor. A moeda 14, todos os modelos... Espera só um pouquinho aqui no canto. Não fica tão pontudo. É... Todos os modelos da moeda 14, gente, estão maiores. Então, ela está legal a besta de trabalhar. Porque vocês vão poder diminuir. Dar o acabamento. Vai ficar super legal. É isso, gente. É um pouquinho de paciência. Para poder ficar bonito. E vocês vão ter peças super diferentes, bonitas. Ó. Ficou pronto. Encaixou. E olha. Eu peguei essa peça. Ela é bem tortinha mesmo, ó. Imitando... A pedra natural. Olha. Não sei se está dando para ver assim. Então, ó. Está vendo? Ela é toda tortinha, igual a natural também. Tá? É uma representação da drusa natural. Continuando o nosso lançamento de drusas, eu vou mostrar para vocês alguns formatos e cores que a gente está lançando. Essa aqui a gente chama de azurita. Ela é um furta-cor. Tem tons de azul, verde, dourado, rosa. Muito bonita essa peça, gente. Eu fiz um brinco com ela, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Temos também a rosê. Olha que brilho bonito. A ágata negra. A pirita. Deixa eu botar uma redondinha, né? Só estou mostrando gota. Aqui, ó. A prata oval. E a branco ártico, que é tipo um furta-cor também, uma peça também muito bonita, gente.